Quão longe a gente está no Brasil dessas teses mais modernas do que você chama e que outros economistas chamam da teoria monetária moderna? Boa noite, Vera. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Roda Viva. Eu acho que eu estive na Roda Viva há 20 e tantos anos atrás. Verdade. E por acaso, como o programa continua na internet, eu revi há pouco tempo. E a verdade é que eu acho que as minhas ideias mudaram, mas acho que a minha aparência mudou mais do que as minhas ideias. Então, a questão da sua pergunta não é que tem uma teoria... Há muitos anos, já algumas décadas, desde o final dos anos 90, também, nos anos 90, do século passado, do século XX, que houve uma revisão. Não sou eu quem fiz essa revisão. Essa revisão vem sendo feita por muitos macroeconomistas do entendimento sobre a política monetária. E abandonou-se, conceitualmente, aquilo que era a estrutura central da teoria monetária ensinada no século XX, que era a teoria quantitativa da moeda, que vinculava a inflação à emissão de moeda. Isso foi questionado, questionado logicamente. Primeiro, porque os bancos centrais, ao contrário do que eles supunham a teoria, não controlam a base monetária, a moeda, mas sim a taxa de juros, o instrumento do banco central da taxa de juros. Isso ficou muito claro nos anos 90, já estava definido. E, depois, com o experimento do quantitative easing, desse afrouxamento quantitativo, nome horrível, quer dizer, de uma expansão de liquidez que os bancos centrais fizeram depois da crise, de grande crise financeira de 2007 e 2008, com uma expansão de, multiplicando as bases monetárias por fatores de 10, 15 vezes, e a inflação, não teve nenhuma inflação, ao contrário, as economias continuaram beirando a deflação, perigosamente a deflação, durante todos esses 10, mais de 10 anos desde então, e agora repetiu-se esse experimento com o Covid, e a inflação continua baixa, agora um pouquinho mais alta por outras razões. Isso, então, ficou evidente que, além de logicamente errada, estava empiricamente falsificada a tese de que emissão de moeda tem a ver com a inflação. A inflação tem outros determinantes. Agora, fazendo um pouquinho mais longo, me estendendo um pouquinho mais só nessa sua primeira pergunta, eu acho que essa revisão vem sendo feita gradualmente pelos macroeconomistas, isso foi o centro do equívoco sobre a teoria monetária, é que a teoria monetária foi toda feita com base numa moeda mercadoria, na moeda lastreada em ouro ou prata, metálico, uma moeda que tinha um valor intrínseco em si. E a moeda moderna, a moeda contemporânea, é uma moeda puramente fiduciária, ela não tem lastro, a moeda é simplesmente uma unidade de conta, uma unidade contábil na economia. E toda a teoria baseada na moeda mercadoria está falsificada e equivocada. Por exemplo, a moeda tem outra razão. Agora, essa é a primeira parte conceitual da sua pergunta. A segunda tem a ver com como é que está sendo implementada a política macroeconômica do governo Bolsonaro hoje, com o ministro Paulo Guedes. É uma questão diferente. Claramente, o presidente Bolsonaro foi eleito com o Paulo Guedes, dando a ele uma espécie de credibilidade de um programa liberal clássico. O Paulo Guedes é formado na Universidade de Chicago, que é a alma mater do neoliberalismo, desse liberalismo leciferista, acreditar que tudo se resolve na sociedade, na economia e na sociedade, simplesmente reduzindo ao máximo a intervenção do Estado e o Estado e permitindo que o mercado, esta entidade um pouco... Etenha, abstrata. Não sabe bem de onde você tem que dizer, o poder privado e o mercado definam e reduzam com confiança, serão capazes de tudo, de investir e fazer a economia crescer, desenvolver, aumentar o bem-estar, reduzir as desigualdades e tudo, basicamente como questão de um investimento. Basta que haja redução do Estado, equilíbrio orçamentário, fiscal-orçamentário, para que a confiança do setor privado aumente, os investimentos sejam feitos e, com isso, tudo estará bem. O que é um brutal equívoco. O que é um brutal equilíbrio ou seja feitos e, com a confiança do setor privado aumente, seja feitos e, com a confiança do setor privado aumente, que sejam feitos e bloqueadas. Muito obrigado.